Na manhã desta quinta-feira, a PM reuniu com vários órgãos de imprensa aqui em Poços para poder alinhar exatamente algumas questões envolvendo o trabalho da Polícia Militar e também com a imprensa Poços Caldense. Quem está aqui do meu lado para falar um pouco mais a respeito disso é o comandante do 29º Batalhão, o Tenente Coronel Afrânio. Comandante, qual avaliação o senhor faz dessa conversa hoje aqui com os órgãos de imprensa da cidade? Bom, a reunião que surtiu o efeito desejado, que a gente trabalha com transparência, facilitando o acesso à informação, que o trabalho da PM seja divulgado e que os profissionais da imprensa tenham essa proximidade com a Polícia Militar para exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Várias cidades sob responsabilidade do 29º Batalhão, né comandante? Várias ocorrências também ocorrem dentro dessa região. É isso mesmo, o 29º Batalhão é responsável por 11 municípios e a gente passou aqui para todos os profissionais da imprensa essa articulação da Polícia Militar para facilitar o entendimento e também o trabalho de vocês. Em cada um dos municípios existem as companhias, isso mesmo, né comandante? Isso, temos aqui as companhias de Andradas, as companhias de Botelhos e a companhia em Poços de Caldas, que são desdobramentos da nossa articulação para facilitar o nosso atendimento à comunidade. Nós tivemos agora também esse período eleitoral onde a comunicação da Polícia Militar foi um pouco restrita justamente por conta do pleito de 2022, mas durante esse período as ocorrências não pararam. Isso, e foram sendo divulgados, os fatos foram sendo divulgados, as respostas para que o trabalho da Polícia Militar seja o mais transparente possível. O senhor chegou nesse ano aqui em Poços, né? Qual avaliação também o senhor faz a respeito da criminalidade aqui na cidade, diminuindo cada vez mais graças também ao trabalho feito aqui pela PM? É, o desafio ele é diário, né? Eu costumo falar com a nossa tropa que ele é o turno a turno, né? Porque a gente tem infratores aí, temos questões legais que são dificultadores do trabalho da Polícia Militar. Mas isso faz com que o nosso desafio seja cada vez maior para deixar os indicadores da nossa região menor, né? Perfeito, comandante. Muito obrigado pela participação do senhor. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantão.